Música Cabe a solidão, pois é a única que não te abandona Música Cabe a solidão, pois é a dor no coração sempre passa Você precisa mesmo é ver de um bom jeito e aproveitar Siga seu caminho, nem sempre chorando, nem sempre sorrindo, mas não pare Quem olhe para trás, negre de jamais, o mundo é todo seu Aliás, seja bem-vindo ao mundo, segura-se tudo, a vida é um show sem só emprego Música Não há como voltar, se de repente errar, aprendo e sigo em frente Música Então a minha solidão, que junto da morte é a única certeza Música E se ainda assim, você não acredite em mim, o que mais posso dizer Música Música E se ainda assim, você não acredita em mim, o que mais posso dizer Música E se ainda assim, você não acredita em mim, o que mais posso dizer Música Música E se ainda assim, você não acredita em mim, o que mais posso dizer Música Você precisa mesmo é ver de um bom jeito e aproveitar Música E se ainda assim, você não acredita em mim, o que mais posso dizer Música Mas não pare Música Música Não olhe para trás, regrede jamais, o mundo é todo seu. Aliás, seja bem-vindo ao mundo, segunda, segunda, vida é um show sem ensaio prêmio. Não há como voltar, se diga que te errar, aprenda e siga em frente. Então a minha solidão, que junto da morte é a única certeza. E se ainda assim você não acredite em mim, o que mais posso dizer? E se ainda assim você não acredite em mim, o que mais posso fazer? E se ainda assim você não acredite em mim, o que mais posso dizer?